pública, de que a relação entre a filha única e os pais está... Mas as divergências entre Larissa e Manoela, sim. Tá assistindo o que, mãe? Eu tô assistindo um negócio aqui no Fantástico de Larissa e Manoela. Diga aí que os pais dela pegaram o dinheiro dela todinho, diga aí. E a senhora acha que é disso? Eu acho isso muito errado. Porque se o dinheiro era dela, não tinha nada que pai e mãe se meter, não. É pra ficar só pra ela que o dinheiro é dela. Eu acho isso muito errado isso aí, de pai querer se meter no dinheiro dos filhos. Ah. Uhum. Kátia, uma adolescente de 17 anos, fala pela primeira vez sobre a relação difícil que ela tem com a sua mãe. Kátia, como é a relação entre você e sua mãe? A relação comigo e com minha mãe era tipo... Tipo assim, né? Eu não tinha espaço. Eu não tinha liberdade. Eu não podia sair de casa pra ver os boys à noite. E isso me sufocava bastante. Era o dia inteiro fazendo afazeres de casa. Varrendo casa, passando pano. Lavando louça. Sabe aquelas... Aquelas trechidinhas olhiosas? Eu tinha que tirar... Agul... Ah. Eram momentos difíceis. Ela também se emociona ao falar sobre a sua situação financeira. Que desde sempre, ela nunca conseguiu pegar no dinheiro que era seu por direito. É verdade que sua mãe ficava com todo o seu dinheiro? É verdade. Você trabalhava? Não, eu nunca trabalhei na minha vida, não. É uma vontade, mas nunca trabalhei, não. Mas eu recebi o bolso de escola. Porque eu estudava, né? Mas eu nunca vi a cor do dinheiro do bolso de escola. A minha mãe ficava com todo o meu dinheiro do bolso de escola. Eu me batava pra tirar cinco e meio, seis. Pra passar na média ali, sabe? Pra receber o dinheiro do bolso de escola. Comprar minhas coisinhas. Mas nunca vi um real desse dinheiro. A minha mãe ficava com todo pra ela. Moço! Moço, me vê o milho? Opa! Na hora! Quanto é? Dez reais. Peraí que eu vou ligar pra mãe pra pedir um dinheiro. Ligar e cobrar. Quem será, meu Deus? Perto, mano, na hora dessa. É a cobrar, só pode ser a dona Kátia. Ô, mãe! Que é, Kátia? Faça um pix pra mim de dez reais pra me comprar um milho aqui na praia. E você é galinha? É agora? É pra tá querendo comer milho na praia? Não, mãe. Eu não sou galinha, não. Mas eu quero um milho. Eu não tenho não, Kátia. Não tenho dinheiro, não. E o meu bolso de escola, mãe. Que eu recebo. Cadê o dinheiro? É meu, mãe. Kátia fala sobre o futuro. E de como ela vê a relação dela com a sua mãe daqui pra frente. O que é que você espera da sua mãe? Eu amo a minha mãe, sabe? Eu amo ela. Mas eu só queria justiça. Porque quando meu pai me dava dinheiro, né? Aí ela sabia que eu tinha dinheiro. Aí ela vinha e falava assim, Kátia, me empreste aí vinte reais. Eu inocente. E ela emprestava, achando que esse dinheiro ia voltar pra mim. Sabe? Mas eu nunca recebi esse dinheiro de volta. Só quero justiça. Só quero justiça. Só quero justiça. Eu me impuliza. Só quero um dinheiro. Quero a minha vida direita, sabe? Kátia? Kátia, menina. Oh, mãe. Tu parou do nada? O que foi a mim? O que aconteceu? Tô aqui pensando aqui nas ideias. Eu acho que eu vou ligar pro Fantástico. Qual será o telefone de lá, hein? Vou ligar agora. Inscreva-se no canal e assista algum desses dois vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.